O novo título Darkstalkers chegou esta semana à Playstation Network e ao Xbox Live. No fundo, não se trata de um novo título, mas sim de uma compilação que inclui dois jogos da série Darkstalkers, clássicos da Sega Saturn e da Playstation 1. São disponíveis nas plataformas online das consolas por 14,99€. A espera para os fãs da Blizzard acabou, pois a nova expansão de Starcraft 2 Heart of Swarm já está disponível tanto nas lojas físicas como nas lojas digitais. De referir ainda que o primeiro Starcraft continua a custar 20€ nas lojas nacionais e nas lojas digitais também. Heart of Swarm dá-vos a possibilidade de encarnar um personagem Zerg e fazer parte da invasão. Agora falando da Playstation Vita, a acompanhar aquilo que aconteceu no Japão há cerca de um mês atrás, a Playstation Vita desceu de preço nos Estados Unidos. Mas não estamos a falar da Playstation Vita num modelo Wi-Fi, mas sim no modelo 3G. E os rumores apontam para que possa haver de ser descontinuada. Daí esta baixa de preço de cerca de 100 dólares. A consola 3G custa agora 200 dólares naquele país, acompanhando assim o mesmo valor de baixa de preço que aconteceu no Japão no passado mês de Fevereiro. O anúncio da Playstation 4 no passado dia 20 de Fevereiro não deixou ninguém diferente. E isso viu-se pelas estatísticas do YouTube do passado mês. O anúncio da Playstation 4, nomeadamente a sua publicidade, foi o vídeo mais visto durante o mês passado no YouTube. A rede social para vídeos continua a dar muito destaque à publicidade da Playstation 4, que continua a ter enorme sucesso. Se ainda não viram a publicidade, podem encontrá-la no nosso site, em guimarãesajogo.guimarãjital.com, onde a Sony revela a sua consola num tom épico. Esta quarta-feira, dia 13 de Fevereiro, marcou o aniversário de Resident Evil 5. E a Capcom não deixou essa data indiferente, pois a partir desse dia e até ao próximo dia 27 de Março, vão poder encontrar 8 títulos da série Resident Evil com descontos. E não estamos a falar de um simples desconto. São muitos títulos em desconto e com um desconto bastante acentuado. Podem adquirir os 8 títulos da série por apenas 69,99€. Esta foi a semana de lançamento de God of War Ascension, o novo exclusivo da Playstation 2, traz novamente de Kratos de volta à Rivalta. Depois de alguns anos sem termos novidades de tal personagem, God of War Ascension serve como uma pecorela para o primeiro título da série God of War. E é tudo por esta semana. Já sabem que podem encontrar todas as nossas novidades em guimarãesajogo.guimarãjital.com E já sabem, guimarãesajogo estamos sempre em cima do acontecimento. Estejam lá connosco. E já sabem, guimarãesajogo.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.guimarães.